Novas técnicas de cultivo podem aumentar a produção de mandioca na agricultura familiar. É o que mostra uma pesquisa da Embrapa, que já beneficiou milhares de produtores. Em cada região do país, a mandioca é conhecida por um nome diferente. Aipim, macaxeira. Além de fazer parte do cardápio do brasileiro, a mandioca é utilizada para fazer produtos como a farinha, tapioca e o polvilho. De olho no consumidor cada vez mais exigente, a Embrapa quer aumentar a qualidade do produto e desenvolveu técnicas com variedades mais resistentes às pragas. Nos últimos cinco anos, a Embrapa Cerrado faz um trabalho de acompanhamento e assistência técnica com seis mil produtores, de Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. Um deles é o Seu Paulo, que tem uma propriedade em Planaltina de Goiás. Desde que começou a plantar, seguindo as orientações da Embrapa, ele dobrou a produção. Principalmente por causa da variedade que eles me trouxeram, que é impressionante, é muito produtiva. Tem mais ou menos quatro anos que eles me trouxeram. O menino da Embrapa chegou aqui, ficou sabendo que eu plantava e tal, aí veio me fazer uma visita, sei lá, sem mais, sem menos. Aí chegou, conversou comigo, perguntou que variedade que eu tinha, falei que tinha uma pioneira. E produziu uma cacau branca, mandioca branca, mandioca de mesa. Aí ele me ofereceu um pouquinho de rama, sei lá, 100, 200 covas, pra mim fazer um teste com a mandioca que eles tinham. Aí eu experimentei e estou até hoje com ela. Um dos segredos para a maior produtividade da mandioca é a distância entre os pés. Aqui, onde agora existem dois, antes eram plantados três. Com isso, na mesma área plantada, diminui o número de mudas e aumenta a produtividade. São escolhidas apenas as melhores variedades. Essa seleção não é feita só com base nos dados na hora da colheita, e sim durante todo o processo de acompanhamento. Ou seja, é porte da cultura, é resistência a pragas, a doenças e, finalmente, produtividade. Além da maior produção, a mandioca também tem melhor aceitação no mercado. Os produtores recebem da Embrapa um manual com orientações sobre manejo e o preparo das sementes. Além de dicas sobre o melhor aproveitamento da planta. Agora, na fazenda do Seu Paulo, as cascas da mandioca servem como ração para o gado.